a galera elite de volta com você está fazendo nada né vamos derrubar os bichos estamos aqui com vocês ó mapa de logo expõe fiz uns abates ali coisa e tal saí aqui na casa e daí de repente chamou um enviado matei um ao tanto de mula que tem esse negócio aqui mas o que eu quero chamar a atenção pra vocês é esse cara né você já viram você já viram não resisti ali e já levei a mira nele ao tanto de viado tem aqui só temos aqui perto para correr né ó ele chamaram matei um ali atrás vim seguindo ó mula ali mula ali mula mas olha o tamanho desse filho a erva desse mula cara dá uma olhada nesse mula 290 a 320 cara ele é gigante eu acho que é o maior mula que eu já encontrei por essas bandas tá é um bando completo 24 o outro tá aqui pertinho tem que tomar cuidado senão ele corre na verdade vou ter que dar dois tiros nesse filho a erva porque eu ele está aqui ó de 223 semiautomático de arco e é o cara até levantou né e de 44 porque ele está já começando a fazer ali a questão das pistolas então não vou inventar muita coisa não tá é um baita de um animal ali cara é eu já bati alguns mula tá não típico mas só os pequenos esses maiores aqui eu nunca tinha batido beleza é na verdade ainda não abati ao outro mula aqui antes que tá tá vendo eu chamei eles vem mas ó merece um tiro aquele tiro ele cai um tiro bom deixa o bicho correr tá não ficar tirando a torta direito também não ao bicho como é bonito ó vamos que vamos vamos lá vamos pegar esse bicho é o bicho放 mas é o程 que vai me importar um papo no abate que vai ficar um belo animal ali para toda essa gente vocês estão vendo aí o som alto porque o tava canto lá nos bichando né antes e daí não tem jeito mas rapidão aqui ó galera de novo aqui ó o bicho caiu ali já está ali ó pra toda esta gente ao tamanho do bicho não é moleza não é um belo de um não típico ali vocês viram o tamanho do bicho só esperar os meninos chegar aqui que a gente já derruba é um viado mula não típico maior mula que eu já bati tá bom já bati mula de duzentos e sessenta, duzentos e setenta e tal em timber gold ele já batia um não típico bem grande mas não chega a ser do tamanho desse bicho não vocês estão notando que a galhada a minha direita aqui é bem maior que a esquerda no caso do lado contrário do bicho é só esperar os meninos chegar ali pra gente fazer aqui um retrato bem bacana com vocês vocês podem mandar nos comentários aí que ele te responde pra vocês tá bom horário aqui às oito da manhã grande animal e o bicho correr um bocado aqui corre aí só chegar pra foto e estão vendo os outros bichos né o porco chamou tem uns outros bichos né o bicho olha os outros bicho olha os bicho olha os cacabra lá tá eu vou confirmar o bicho dá uma espirinha e a nada pra ver vou confirmar o bicho aqui ó 126 aí ó o tamanho desse bicho 363 de score galera o doc tinha marcado até 320 na focalização vocês viram não tem jeito cara é um animal gigante e o alto aqui vem pra foto fiquem do meu lado por favor perfeito só mirar no bicho calma aí né ergue o bicho aqui assim vai ficar meio estranho essa foto mas a ideia é realmente mostrar a galhada do bicho pra você eu acho que aqui se consegue ver o tamanho do bicho olha aí show então tá galera vamos que vamos boa sorte pra toda essa gente tá vocês que estão nos não típicos aí derrubem esses bichos né caprichem aí muito legal aí receber um presente desse maior não típico do elite tá bom 363 bacana bacana é isso 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 Obrigado.